Thiago na cobrança, bola fechada, toque de cabeça! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Ronaldo Angelim de cabeça! Angelim de cabeça mais uma vez! Fez o gol do título brasileiro de cabeça em 2009! Joel Olli faz cara feia! A torcida do Flamengo vibra demais com esse gol de Ronaldo Angelim! 1 para o Flamengo, 0 para o Botafogo, Ronaldo Angelim! O Flamengo está na frente, Paulo César Vasconcelos. Você repara que quem sobe com o Ronaldo Angelim não consegue sequer chegar à metade da impulsão do Ronaldo Angelim. Apesar da idade, um jogador com mais de 30 anos, ele se coloca muito bem dentro da área. Cobrança de escanteio bem feita, 1x0 para o Flamengo. De um jogo que até então estava muito equilibrado. É óbvio que o Botafogo agora vai ter que sair um pouco mais para o jogo. Vai ter que tentar pressionar um pouco mais o Flamengo.